o salve galera firmeza mais um vídeozão pessoal o vídeo de hoje é o seguinte mas amigos vamos conferir aqui a nova atualização do jogo de moto brasileira morou vamos ver aqui o que vem novo ó e aqui é um aviso que fica se você vê que vem novo mas tem que estar com internet para conseguir ver os avisos mas qual otimização melhoria no gráfico agora o jogo tá pegando no Android 13 morou as motos aqui a primeira moto é a mobilete tem aqui uma tem aqui uma birner a vizinha 125 aqui a porta de 10 e eu não liguei na poupeira aí ó tenereza 150 tem aqui a twist tá twist das antigas 2008 amarelo né tem aqui a xre 300 2017 tá ali mandada com os que diziam da os ferrão top né equipa a dona a fan 160 2018 tem aqui a cbr 600 rr dá atenção a cbr zona isso aqui é cavazac z800 dá uma liga na z800 a roniteira branca na descrição do vídeo pessoal tem um download do jogo você está baixando ele tá só correr na descrição e tá adquirindo o jogo tá xj6 vocês gostam muito do xj6 né vamos comprar ele aqui ó 5.000 legal com as motos é barato né xcf 800 olha o tanto de moto que tem ó começando aqui no jogo já vai lá 99 ele fica ali ó titãzinha 99 dá um liga aí ó ó não tá aqui é primeira pessoa tá a câmera primeira pessoa dá atenção o esquema da câmera primeira pessoa vamos montar na motoca ó e aqui nessa câmera zinha fica perto do farol se aumenta a distância da câmera tá que assim um pouco muito se jogado que tudo um alto tá ligado o farol da a moto não liga ele liga automaticamente ele fica de dia morou de noite o farol assim automático morou as câmeras em aqui ó primeira pessoa dá um liga aí ó retrovisor grande aí esse aqui é gigante mesmo aí é que eu sou de mutante a tráfego de veículo no mapa certinho batendo certo corre de giro corre de giro responsáveis hoje ó ó ó ó ó ó ó ó comptando e giro em top a segur da uma • corre de giro responsa mesmo é esse! Corre de giro foi logo hein galera é o linho aqui no menu de volta vou pegar agora xj6 ele não dá atenção no x\'f3 eu vou dar 6 e se ela tá com um pouco realista mesmo morou e contestar o grau aqui ó e o subiu em subiu e foi fácil assim ó grau corte receba seu doce de coco aí ó ó esse grau e corte cara aqui na favela aqui na favela ó vamos subir a favela que eu subi o morro subiu o morro de montadinha a atenção na favela aí ó chama que a nossa tá no toque eu não consegui voltar para o menu porque será clicando aqui no botão voltar para o menu não tá voltando toma de volta e agora com a xj6 tá cada hora você começa no jogo você vai cair no lugar diferente do mapa tá e você não vai cair no mesmo lugar igual nos outros jogo né o jogo tá ligado como é que é né você começa no jogo vai cair sempre naquele lugar e aqui não aqui sempre você vai cair em um local diferente tá ligado sombra onde é só deixar as ativadas e aplicar e para o xj6 Ai tá e olha Foi aí E aí E aí E aí E aí a noite meu amigo o xj tá cantando o velho xj tá cantando e ela tem um retrovisor realista de j6 ó se ligou xj não tem um retrovisor realista tá topa xj6 né todas as motores assim retrovisor realista calma 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 que a noite está no toque e corta de novo vou gostar do quadril da xj ó e não ficou mais boa a câmera tá vendo mano da perfeita xj cara xj não tá perfeita né cara pode baixar o jogo você já gostava o jogo tá bem mais leve dá um lembro que eu não gravei nas antigas jogador tá travando demais agora deu uma utilizada boa saindo de boa tá os carros na rua também não tá bugando tava travando o jogo otimizou geral o jogo galera qualidade do jogo agora tá outra pode ver que o skybox do céu né o gráfico tá diferenciado vale a pena se baixar morou se divertir jogando jogo de moto brasileira morou o bug que eu achei foi esse aqui ó você clica para o menu não tá voltando com o menu tá um botão tá funcionando tem que fechar o jogo abrir de novo para conseguir trocar de moto morou e para finalizar vamos testar a xr e 300 morou tá com ronco só o cano em tá com ronco só o cano ó o ô doido xr e a 300 e ireta olha a pessoa dela e cheirlas é companhia da falcon e mei e ela tá com o ronco da falco olha não liga aí ó e ela ficou com o painel da falco em a bugado xerra aqui abaixa a câmera mais um pouquinho e muda aqui a visão a chama traçar um quebrão ó saiu um mini quebrão em mas é isso galera finalizando vídeo por aqui só você correr na inscrição baixar o jogo moro tá se divertindo aí no começo de semana moro marcha que marcha falou valeu fui